E a justiça do Distrito Federal também condenou uma empresa de ônibus interestadual a pagar a indenização de 240 mil reais, mais pensão vitalícia à passageira que sobreviveu ao acidente ocorrido no norte de Minas Gerais. Em maio de 2006, este advogado embarcou em Brasília com destino à cidade de Januária, Minas Gerais. No percurso, o ônibus colidiu com uma carreta que vinha em sentido contrário. Eu sofri quebraduras de todo gênero, quase todas as costelas de um lado, duas de outro, as duas escápulas, a clavícula, quebrei uma vértebra muito, muito, muito e machuquei outras três, furia um pulmão. A batida destruiu dois veículos e 20 pessoas morreram. Um dos sobreviventes, após longo tratamento, permaneceu com várias sequelas, comprometendo sua capacidade de trabalhar. Ele recorreu à justiça, pedindo indenização por danos morais e materiais que somam 240 mil reais. As duas empresas, dona do ônibus, recorreram da sentença alegando o caso fortuito e culpa exclusiva do motorista da carreta, mas tiveram seus recursos negados. O advogado e vítima explica que, neste caso, as empresas respondem solidariamente pelo ocorrido. Entre elas, há um comodato, e a gente não entende por que esse comodato, mas, havendo o comodato, as duas respondem solidariamente, conforme entendeu o Tribunal de Justiça e conforme realmente tem entendido a jurisprudência pátria a respeito desse assunto. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu que a situação retrata a hipótese de responsabilidade civil objetiva, já que as empresas são pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Além das indenizações no valor de 240 mil reais, as empresas terão que pagar pensão vitalícia ao passageiro no valor de 10 salários mínimos e danos estéticos no valor de 20 mil reais.